E aí pessoal, beleza? RimaSuloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelos 518 mil inscritos, rumo aos 600 mil inscritos. Deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSuloHD, rapaziada. Tamo junto, é nóis, então bora lá reagir às batalhas. Se inscreva no canal e ative o sininho, rapaziada. Tamo junto, é nóis. E deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSuloHD. Evoluindo a cena, brinco com tudo FL20. Só que você é muito idiota, mano. Cê tá ligado, é esquinge, não teve o enigma. Até porque eu confundi o Fruit Loop. Com outra dimensão, cê tá cortando só no Fruit Ninja. É Fruit Ninja, mas cê tá pra cá. E é por isso que cê é Patrick Estrela, tudo joga a faca. E é por isso que é o fator, tá sem cor. Pode vir com isso ódio, macho, negrão. A F traz um cigarro que eu dou o trago. E se me der uma faca, fazer um mato, você e o Bolsonaro. Cê tá ligado, só que esse cara aqui não é Hillary Clinton. Só que não muda o imaginário, ele quer ser um Hillary. É, é uma miragem no deserto. Roubaram o meu cabelo, eu tô andando só de trombetário. Não roubaram o meu cabelo, eu que roubei o seu. Fez o papel, buscou nas favelas e logo percebeu. Não é Hillary Clinton, você nem viu. Se é três espiãs de anos, pode ser de pé, perifilo. Não me estressa, cê falou a besta, só falou a merda. Não importa quanto time, é sem providência, que eu sempre entro na hora certa. Independente de roda ou lugar, cê achar melhor, né? É questão de se achar. É uma questão, você sempre sabe que eu tô aqui. Enquanto você tá batalhando e eu nem sei onde você tá. Ou, ê, esse nível é tão incrível. Como você acompanha, se apoia junto com o beat. Uou, voltou no meio do kit. Eu tinha uma quebrada tão forte que cê achou que era o repeat. Ou não, era só tudo rimando. Isso são quatro versos, mano. Isso é prepotência de verdade. Cê quer ver o que é potência? Se eu botar o pé no acelerador, cê sai dessa cidade. Uou! Eu sou o Sputnik, porra, eu que cheguei primeiro. Cê é Sputnik, cê chegou primeiro. Na 12, eu vou te explicar como é que é. Cê é piloto da NASA, os menores que passa rapidinho. Se eu tô de XRE, então... Se eu tô de naveira, é melhor cê nem brotar. Porque seu baile tá comendo. Eu e o coro tá dançando, o marco tá falando o medo. Mas tá lá pra vaporar. Tá vaporar, tá ligado, pode pá. E o cara chega assim, só tá lá para afilar. Você pode falar, mas não é banco. De R.E. eu sou foda, empina a boca do pé no banco. Empina a moto com dois pés no banco. Dudu, empina a moto com os dois pés nessa cara. Eu tava com razão, enquanto vocês iam perguntando se tinha um ló de 5 e era da rara. Então, pra ver se eu não tá, Dudu, você tá marcando o dedo que a roupa é outra, rapaz. Porque aí o papo é bem indiferente. Então é melhor você não pagar de pagoezinho, porque é da ponte pra cá. Eu faço pegar minha mato, mano, não importa, meu amigo. Eu tô passando nessa porra, faço drift, eu te acalama. Você falou, tá mais pra motoqueiro, fantasma. Seu corpo pega fogo, você vira combustão espontânea. Ou você pode falar tudo que eu tô falando, pra ser sincero, mano. Então olha esse oriente, é tipo motoqueiro fantasma. Você é um motoqueiro, eu sou um fantasma, você sai da minha frente. Motoqueiro sem plazca, pistola com meração raspada. É aquele famoso cara que passou pegando chama, botou fogo na sua casa. E a polícia até hoje não viu nada. Todo suédo é melhor que seus amiguinhos. Então, se você quiser me trombar, arruma confusão comigo. Se você é morradeira, é melhor só... Ponte, bota fogo dentro da minha casa. Não importa porque você sabe que eu não entendo as paradas que você manda. Você fala um monte de merda, só tem o clobo. Então eu sou superação, bota fogo, eu vi neném go drama. Então... Como isso que a minha rima, mano, agora é partida. É tipo o negro dama destruir o minha casa. Foda-se, eu tenho um oroche pra me dar várias camisas. Vai que quando eu pego no mic, se a batalha é essa, eu estendo mais um corpo. É igual Bob Esponja sugando os cara com a síndrome de Estrela. Lula, Bolusco, inveja nos outros. Você quer a revolta? Mas agora, mano, eu jogo praga. Júdi, será que ele tirou a levada? Deve ser do mesmo buraco que você caga. E aí, mano, tá falando uma meta, mas faz um tempo que eu queria dar um papo pra tu. Falando de emoção, chego em casa triste, escrevendo o querido diário. De novo, eu tomo uma surra, por todo mundo. Esse cara fala muito mano, ele fez um monte de perguntas, foi me retórica. Ele tá falando, te acompanha, tipo, no abacaxi, mas você tá mudando o plano. Ei, o boso é meu amigo, a temporada, boso tá apanhando pra mim desde que eu tinha 11 anos. O que é isso? 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 O que é isso?